Era uma vez, um peirinho branco que foi à horta de carros e quando houve uma cabra e quando houve a vida, pera, pera, que é uma guarela, então fugiu e foi a três animais e os animais fizeram o final. Então, nasceu. Então, foi uma corininha que se usou a sua inteligência. Uau, que giro! Maria, vai manchar! Não, mas porquê que fizeste isto? Precisava mesmo dele! Mãe! Acha-os do correio? Não tenho, o senhor não o deu! Oh pá, mas mas ele não vai estar lá dentro! Ciências, dame sérias, não vais ter ido ao meu lado? É sério? Minhas, desculpem! Desculpem! Podemos dar aqui uma telemóvel caísa! Tchau! Se alguém te quer explicar que não mereces descansar, deixa-os falar! Tosa, deixa-os falar! Que um dia vais chegar a tua vez de produzir umas apeladas! Olá, desculpem! Deu-me ajudar! Eu tenho que ter um telemóvel na caixa do creme! Eu já tive a ver tudo isso tirado! Eu não sei! Obrigada! Tu espera um bem bocado para fazer o tal recado! Tosa é fica deitado! Não sejas pa' mandar! Não sejas pa' mandar! Tosa é fica deitado! Se a tua namorada te mostrar o bem fachada! Que maçada! Tosa é mas que maçada! Que gente moralista nunca ajuda-se a despista! A namorada Tosa é deve ser machista! Tosa é tu tem cuidado! Não sejas pa' mandar! Não sejas pa' mandar! Está tudo bem? Não! Eu... A minha irmã pôs-te-la na mão na caixa do creme e eu... Eu precisava mesmo dele! Mas foi de propósito, senhora? Não sei! Eu acho que não! É que eu precisava de encomendar umas cenas para a festa de anos dela! E eu só escrevi o número da encomenda no meu telemóvel e... E os meus pais não sabem, era suposto de ser uma surpresa! Calma, calma, calma! Mas quando é que ela faz anos? Hoje! Então ainda temos tempo? Como? Mesmo que conseguisse me ligar a loja nunca ia chegar a tempo! Levanta-te! Às vezes que eu não consigo entrar pela porta de seis e por outros caminhos! Para! Não sei! Não sei! Sabes, Maria? O coelhinho provavelmente nem sequer precisava de voltar para casa para fazer o caldinho! Ele ia sempre arranjar forma de o fazer! Porque ia haver sempre quem o ajudasse! Essas pessoas iam fazer com que ele se sentisse em casa! Tchau, tchau!